E a gente vai direto ao vivo pra Trindade conversar com a Nayara Moura, porque o que que acontece? Durante a festa de Trindade, muitos flagrantes são registrados, desde acidentes de trânsito, até crimes também, né? Como eu disse aqui já várias vezes, infelizmente, onde tem multidão, tem um criminoso que se aproveita disso. E aí pra trazer um alerta pra população e pra turma que ainda vai aproveitar a festa, a gente vai ao vivo à central de monitoramento lá de Trindade. A gente tá vendo ali, inclusive na tela, ó, uma das câmeras que registram os vários flagrantes. Nayara Moura, me diz aqui uma coisa, parece que 31 crimes já foram registrados e flagrados por essas câmeras, é isso mesmo? Isso mesmo, Manu, 31 ocorrências durante esses seis dias de festa aqui em Trindade, viu? Segundo a PM, o balanço é positivo, porque as ocorrências são de furto, extravio de objetos, perda de objetos. A gente vai conversar mais com o capitão Leonardo Ramos, que vai falar um pouquinho pra gente como é feito esse monitoramento, o trabalho, também o reforço, porque a polícia se preparou muito pra esses dez dias de festa, não é isso? Capitão, bom dia pro senhor. Positivo, bom dia. Foi feito todo um planejamento, né, um estudo estratégico de como atuar nesses dias de festa. Diante desse planejamento, nós tivemos, levantamos o número de policiais necessários para trabalharem na festa de Trindade e evitar que ocorrências mais graves, de natureza mais grave, acontecessem durante a festividade. Agora, qual a importância de uma central dessas de monitoramento que fica aqui na sede da Secretaria de Segurança Pública? Vocês estão interligados, a polícia militar recebe essas ocorrências por telefone quando ocorre aqui na tela da sede? Positivo. Nós estamos aqui hoje na sala de monitoramento da Secretaria Municipal de Segurança Pública e a gente faz um trabalho integrado. Aqui nós temos o operador dessas câmeras que quando ele visualiza algum fato que levanta alguma suspeita ou até mesmo a prática de algum crime, de imediato ele faz contato com as viaturas da polícia militar e a gente entra com a parte da atuação. Vai até o local de forma bem rápida. Então, essas câmeras auxiliam em muito o nosso trabalho. Agora, o que a gente percebe muito, só um pouquinho aqui, já há pouco tempo que eu fiquei aqui, Manu, principalmente é o desrespeito com as leis de trânsito, né? Quantos pedestres atravessam fora da faixa, a gente vê ali carro correndo, que é um perigo, né, durante, por um período como esse de festa, né, Capitão? Positivo. Estamos atentos, né, a essas ocorrências, infrações de trânsito e a gente trabalha com conscientização, é feito todo um trabalho pelo Comando de Policiamento Rodoviário também de conscientização tanto dos motoristas quanto dos pedestres. Agora, a polícia está em alerta também nesta reta final da festa, né? Vocês se prepararam mais ainda, o senhor falou desse reforço policial para poder garantir a segurança nesses dez dias de festa, mas a partir de quinta, Trindade deve receber mais gente? O número de pessoas deve aí duplicar, triplicar? Isso mesmo. Esperamos aí para a partir de quinta-feira um fluxo bem maior, de três a quatro vezes o fluxo que temos hoje. Então, foi feito todo o trabalho, levantamento, para que pudéssemos atuar de forma pontual para proporcionar segurança para todos que aqui visitarem a cidade. Tá certo, obrigada. Manu, você está vendo aí na imagem, ó, o tanto de pedestre atravessando a GO 060 nesse momento fora da faixa. É um perigo, gente, é um perigo, porque o fluxo aumentou muito nessa época do ano por conta da festa de Trindade. Mas você viu aqui também que a Polícia, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil, enfim, tem um reforço durante esses dez dias. Eles estão muito bem planejados, fizeram um planejamento muito grande para se preparar e para garantir a segurança dos turistas que vão passar aqui por Trindade, né? Só lembrando que a partir de quinta deve aumentar aí o fluxo de gente até domingo, que é o dia do encerramento. Manu? Obrigada, Nayara. Só reforçando, eu vou fazer uma correção aqui, que na hora de chamar a Nayara, eu disse que foram 31 crimes registrados desde o início da festa. Não foram crimes, foram ocorrências, né? Que tem desde a perda de objetos, até pedestre atravessando atropelamento, que é um acidente, não significa que foi intencional, né? Então, são ocorrências. E a gente mostrou desde o início da festa que tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, a Guarda Civil, tudo, estão atuando ali diretamente para garantir a segurança das pessoas, mas é claro que essas câmeras também auxiliam e muito. No caso, por exemplo, de um furto ou de um roubo, a câmera ajuda a identificar o bandido e até talvez saber onde ele está também, né? Isso é muito importante. Obrigada, Nayara, pelas informações ao vivo para a gente aqui no Goiás Noir.